Hoje sou livre, pelo Teu amor, Senhor. Hoje sou livre, livre pra adorar a Ti. Hoje sou livre, pra ter... Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. No culto passado nós falamos, eu falei sobre um dos fundamentos da doutrina de Cristo. Se você assistiu ou estava aqui, você lembra que o fundamento que nós falamos foi fé em Deus. É um dos fundamentos. Eu quero ler com vocês a passagem que fala de seis fundamentos, de seis rudimentos da fé cristã. Eu comentei que se você já é crente, pelo menos há um ano, você já deveria conhecer os seis fundamentos da doutrina de Cristo. São básicos. Então, nós hoje vamos falar do segundo fundamento. Hebreus 6. E aqui é o primeiro dos fundamentos. Arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. A direção que o Senhor Deus me deu é a de nós estarmos nesses próximos domingos falando de todos os fundamentos. Então, hoje eu vou falar do segundo fundamento, que é arrependimento de obras mortas. E depois falaremos dos outros quatro fundamentos, domingo após domingo. E se o Senhor permitir, vamos deixar os fundamentos e vamos para algo mais profundo. Amém? Não que isso não seja profundo. É muito sério. É muito básico. É muito importante. O próprio Deus chama esses assuntos de fundamentos da doutrina de Cristo. A primeira coisa, irmão, que nós temos que ter em mente é o seguinte. Nós não estamos brincando de igreja. Deus não precisa do nosso culto. O que acontece aqui, Deus fala na palavra dele que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, nós somos forasteiros nesse mundo. O Senhor Jesus disse assim, Vocês não são deste mundo, eu também não sou. Eu vou para a casa do meu pai, vou preparar lugar e volto para buscar vocês. A palavra fala lá em Hebreus que aqueles heróis da fé, que são os nossos exemplos, homens de fé em Hebreus capítulo 11, e fala que eles, eles completaram a sua carreira, a sua vida sem ter alcançado a promessa. A Bíblia fala que nós temos uma pátria celestial. Nós temos um lar celestial. Ah, então a gente não precisa fazer nada aqui? Não, eu sempre digo que nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Amém? Jesus falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus falou, se você crer, você vai comer do melhor dessa terra. Porque Ele é o nosso Deus. Mas nunca esquecendo, nós estamos aqui de passagem. E o que mais importa é que eu e você cheguemos lá. Porque Jesus disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muita gente pensa que vai entrar e não vai. Então quando Deus deixa esses fundamentos, especialmente esse que eu vou falar hoje, não é porque Ele não te ame, não é porque Ele é um Deus bravo, é porque Ele quer que você chegue lá. Porque aqui nós estamos de passagem e lá é a vida eterna. É a eternidade. Amém? O Espírito nunca morre. Um outro do fundamento que nós vamos falar depois que é a ressurreição dos mortos e o juízo. Mas então é importante primeiro nós entendermos o que é arrependimento de obras mortas. Aleluia. Obras mortas são obras que conduzem à morte. Obras que conduzem à morte. Coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que conduzem à morte. Por isso é um fundamento tão importante. Por que que já pensou você trabalha, batalha, batalha e não chega lá. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu me esforço. Eu não quero, tendo pregado a muitos, não quero ficar de fora. Então quando o Senhor Deus estava pronto para mandar Jesus Cristo, o Salvador, Ele que veio do céu para nos levar para o céu, né? Primeiro Deus enviou um homem chamado João. E ele foi chamado de João Batista, porque ele batizava. E João Batista, ele recebeu de Deus uma única mensagem. E João Batista pregava uma mensagem. Sabe qual? Arrependam-se, raça de víboras. Arrependam-se, raça de víboras. O reino dos céus está às portas. O machado já está colocado na raiz. E toda árvore que não der fruto vai ser arrancada. Arrependam-se. Essa foi a mensagem. E o batismo dele era o batismo de arrependimento. Aqueles que ouviam a mensagem de João Batista lá no deserto e se arrependiam das coisas que faziam, eles eram batizados e era um batismo de arrependimento. E algumas pessoas muito malignas que vinham até ele para serem batizadas. E Jesus, o João Batista falava assim, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Traduzindo isso para o português. Quem foi que mostrou para você as coisas que iam acontecer e agora você vem aqui para ser batizado? Quem que abriu seus olhos? Raça de víboras. Então, naquela época, as pessoas tinham vários deuses e tinham costumes brutais. Se alguém brigava com outro, ele matava. Se alguém olhava para a mulher de alguém e tinha interesse, ele a possuía. Qualquer semelhança com o fato da atualidade é mera coincidência. As pessoas pegavam alguma coisa emprestada e não devolviam. As pessoas exploravam umas às outras. As pessoas queriam o poder. O mundo era muito mal, porque o ser humano é muito corrompido. Então, João Batista veio com uma mensagem. Arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. E aí vem Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Santo, o Filho do Deus vivo. E ele começa a pregar sobre o reino de Deus. o reino dos céus. E Jesus falou, seja santo. Seja santo, porque o meu Pai é santo. Então, esse primeiro fundamento, irmãos, esse fundamento da fé, o arrependimento de obras mortas, o arrependimento de coisas que levem você à morte. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos, que quando você se inclina para o pecado, você caminha para a morte. Quando você se inclina para o Espírito, você caminha para a vida. Eu quero pedir para você abrir Romanos 6. Vamos ver esse texto. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Então, se você é servo do pecado, você obedece o pecado e você caminha para a morte. Se você obedece a Deus, você é servo da justiça e você caminha para a vida. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Outrora nós éramos servos do pecado e agora fomos libertos e somos agora servos da justiça. O versículo 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. tem muitas coisas que a gente fazia e não faz mais, graças a Deus. Mas tem algumas coisas que nós ainda fazemos e temos que deixar de fazer. Porque a inclinação do pecado é para a morte. Quando Deus fala em arrependimento de obras que conduzem à morte, sabe o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. é 180 graus. Eu estou fazendo isso, eu me arrependo realmente, de coração me arrependo, então eu faço isso. Eu vou na outra direção. Arrependimento não é mais ou menos, é mudança de atitude. E pelo menos o brasileiro está acostumado. Eu não sei. Eu não sei se a gente pensa que Deus não é sério ou se as pessoas pensam que a Bíblia não é verdade ou que Deus realmente não existe. Porque tem um costume no Brasil que vai acontecer daqui a pouco que é a quarta-feira de cinzas. Vocês sabem o que simboliza a quarta-feira de cinzas? Em tempos mais antigos da tradição católica, eu não sei se isso ainda é feito, sinceramente não sei. Na quarta-feira de cinzas, o padre pegava as cinzas, colocava na testa do fiel e ele não lavava aquilo até o anoitecer e aquela cinza na testa, na quarta-feira de cinzas era um sinal e um símbolo de arrependimento, de rever a sua vida e se arrepender dos seus pecados. E de onde veio esse costume, essa tradição das cinzas como arrependimento? Muito antigo na palavra de Deus. Você se lembra quando Deus levantou Jonas para ir até Nínive? Jonas foi um profeta que recebeu uma mensagem de Deus. Vá até Nínive. Nínive era uma cidade grande. Lá entre o rio Tigre e o Eufrates, na região onde a Babilônia. Nínive era uma cidade grande, uma cidade que Jonas demorou três dias a pé para percorrer a cidade inteira. O Batuba dá para percorrer a cidade em duas horas? A cidade. Jonas levou três dias para percorrer Nínive e ele levou uma mensagem. Ei, arrependam-se porque Deus avisou que ele vai destruir a cidade. Porque aquela cidade era totalmente imoral, violenta, prostituição, corrupção. Era terrível, era tão horrível a situação de Nínive que Deus falou, Jonas, você sai aqui, era lá da região de Israel, anda 800 quilômetros profeta de Deus não são muitos. Deus teve que levantar Jonas 800 quilômetros para falar vai até Nínive e manda uma mensagem para eles porque Deus é muito bonzinho, ele não mata ninguém, ele quer salvação, amém? Eu não vou entrar no detalhe que Jonas foi para o outro lado, foi para o mar, mas o fato é que quando Jonas pregou essa mensagem, arrependam-se porque Deus vai destruir a cidade. Sabe o que aconteceu? Eles acreditaram. O rei de Nínive acreditou, o rei de Nínive eles tinham outros deuses, muitos deuses, ele acreditou na mensagem daquele profeta desconhecido que o Deus do céu criador vai destruir. O rei se arrependeu, ele tirou as vestes reais, ele colocou pano de saco em sinal de arrependimento e de humilhação e ele colocou cinza sobre a cabeça dele e não bastasse isso, o rei falou todos os habitantes de Nínive devem fazer o mesmo e ninguém coma nada, nem os animais. Ele fez o arrependimento geral, forçado, todos os habitantes inclusive os animais, cinza e jejum. O que aconteceu? Deus falou Jonas eles se arrependeram eu não vou destruir a cidade. Muitos anos mais tarde foi destruída porque a corrupção continuou, mas daquela geração foi salva. Então cinza é um sinal de arrependimento, de obras que conduzem à morte. Agora, no nosso país o que acontece nos dias que antecedem a quarta-feira de cinzas? O carnaval. E o que acontece no carnaval brasileiro? Eu não sei se Nínive chegava aos pés. Eu não sei se Sodoma e Gomorra chegavam aos pés. É alguma coisa do tipo terra sem lei, né? O traficante com a autoridade bebendo junto porque é carnaval. As mulheres quanto menos roupas tiverem melhor. Misericórdia. Antes o carnaval eram três dias. Agora são quatro, cinco, sete. Tem cidades nordestes que são sete. Parece que tem cidades que já começou o carnaval. Misericórdia. mas o fato é que são dias e dias e dias de trevas, 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 aí na quarta-feira de cinzas. Acho que nem se arrepende mais porque nem sabe mais o que é quarta-feira de cinzas. Mas o pior é que no ano seguinte, de novo, para se arrepender. Sabe, a palavra de Deus fala que de Deus não se zomba o que o homem semear, o homem vai colher. E a mensagem que Deus fala que é um dos fundamentos da doutrina de Cristo é arrependimento de obras que conduzem à morte. E Deus chamou você aqui e você que está assistindo essa palavra agora é porque Deus que abriu seus olhos como os meus para falar Ei, Senhor, se ainda tem alguma coisa na minha vida que está errada, que está suja, se tem algum hábito porque a gente às vezes tem a mente cauterizada. A Bíblia fala que a mente pode ser cauterizada pelo pecado. Todo mundo faz e tanto tempo você já fez que você nem percebe mais que é pecado. Mas se isso é uma obra que vai me conduzir à morte, Senhor, me livra disso. Então já peço desde agora que o Espírito Santo te ajude a fazer uma autoanálise da sua vida hoje. Amém? O Espírito Santo vamos ler João 16, 8 João 16, 8 uma palavra do Senhor Jesus. Jesus E quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Só quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! É o Espírito Santo que vai mostrar para você onde você ainda está errando. O rei Davi, o grande rei Davi que foi um homem segundo o coração de Deus você sabe uma vez ele cometeu um pecado muito horrível ele ficou tão obcecado por uma mulher que ele sendo rei ele conseguiu ele chamou aquela mulher a Batisseba ele adulterou com ela e sabendo que ela era esposa de um dos seus melhores amigos ela é esposa de Urias um dos 33 valentes de Davi isso que é mais sério não foi uma mulher qualquer foi a mulher de um dos valentes de Davi ele adulterou com ela e ainda mandou matar Urias e ele continua a vida como se nada houvesse mas ele estava caminhando para a morte a gente não ia conhecer o rei Davi o homem segundo o coração de Deus a gente ia conhecer uma história de um rei que começou bem e terminou mal como Saul amém você está me acompanhando e essa obra que leva a morte essa obra a morte estava em Davi ele não percebeu incrível Deus mandou o profeta Natan para mostrar Davi olha o seu pecado aqui Davi aí quando Davi viu o pecado ele se arrependeu de verdade ele mudou de atitude aleluia o que Deus espera é que a gente mude e a partir daí Davi fez uma oração ele falava assim Senhor Deus se tem algum pecado oculto na minha vida me revela não retira de mim o teu espírito não tira a alegria da salvação de mim Senhor se tem algum pecado oculto me revela eu peço ao Pai que se tiver algum pecado oculto na sua vida ele revele essa noite amém porque obras mortas são obras que conduzem a morte o mais importante é a vida eterna a ponto de que uma vez Jesus lembra quatro amigos trouxeram um paralítico para Jesus Jesus vendo a fé dos amigos disse para o paralítico ei a tua fé te salvou você está salvo você está salvo e aqueles homens falaram ei quem é ele quem é esse aí para salvar para perdoar pecados ele falou seus pecados estão perdoados e Jesus falou para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados toma o teu leito levanta e anda aleluia e aí Jesus falou para eles o que é mais fácil perdoar os pecados ou dizer levanta e anda Jesus estava querendo dizer que curar um homem é fácil mas salvar só ele pode fazer e Jesus primeiro salvou aquele homem Jesus Cristo está mais interessado na sua salvação por isso o Espírito Santo está aqui está pronto para nos mostrar se tem alguma obra morta na nossa vida ei Senhor eu não quero em nome de Jesus eu sei onde eu quero chegar amém glória a Deus então irmãos aí vem uma coisa que é importante vamos para Mateus capítulo 3 verso 8 Mateus 3 8 quando alguém realmente se arrepende você percebe percebe como Mateus 3 8 João Batista na sua pregação dizia produzir pois frutos dignos de arrependimento produzir não é ele vai produzir no passado é produzir vós o imperativo produzam frutos dignos de arrependimento então quando você realmente se arrepende aí você produz frutos de arrependimento tem uma diferença sabe um exemplo super simples eu até já dei aqui de frutos de arrependimento na minha vida antes da minha conversão quando eu não conhecia o Senhor Jesus ainda eu participava do carnaval mas eu sempre fui tímido como sou ainda então a maneira que eu achei para participar do carnaval foi tocar na escola de samba tocava na escola de samba você me imagina tocando na escola de samba e aí eu fiz até uma coisa isso quando eu era bem jovem devia ter 17 anos acho 16 em Ubatuba tinha naquela época um bloco de rua que chamava bloco da cachorrada ainda tem né e naquela época os homens se vestiam de mulher para sair no bloco não sei se ainda é assim né e aí eu vou falar de frutos de arrependimento mas geralmente para pagar um mico desse os caras bebem antes de sair e eu nunca bebi nunca bebi de ficar bêbado nunca usei droga mas eu queria eu ia ter essa experiência moçada aí quando você é jovem infelizmente você vai com rebanho todo mundo vai você vai mas você tem um pastor que é Jesus amém se o rebanho for para o lado errado você fala é papai esse aí não é meu rebanho não meu rebanho é outro amém mas eu não tinha o bom pastor ainda então eu fui por causa da galera aí você imagina né batom pintar peruca roupinha de mulher e lá fui eu tem foto acho em algum lugar mas ainda bem que essas fotos nunca apareceram já pensou se cai no face isso aí mas olha foi uma vez só eu achei não gostei da experiência foi uma vez mas eu conheci Jesus eu conheci Jesus com 20 anos de idade bem jovem ainda mudei radicalmente outros lugares para frequentar outras amizades outras vontades outros interesses 180 graus o que Deus quer que você produza frutos dignos de arrependimento sabe a palavra fala aquele que roubava não roube mais aquele que mentia não minta mais aquele que adulterava prostituia não prostitua mais e eu vou estender aqui você que não tratava sua mulher como vaso de honra agora trate você que que não deu atenção para os seus filhos porque talvez você nem saiba o que é isso porque você não recebeu a atenção dos seus pais agora você dá atenção para os seus filhos na verdade a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo aleluia se alguém te conhece agora eu falei você mudou muito o que aconteceu? frutos de arrependimento eu não pratico mais obras que conduzem a morte ah você parece marciano você não parece mais desse mundo é bem que Jesus falou que eu não sou desse mundo amém? você está entendendo? é isso não é só de boca não é só de palavra as nossas atitudes vão mostrar a Bíblia fala de frutos de arrependimento eu quero ler com você também sobre frutos de arrependimento lá em Atos Atos 26 o apóstolo Paulo falou para o rei a respeito de frutos de arrependimento Atos 26 19 e 20 Atos 26 19 Paulo está preso ele está diante do rei Agripa e ele diz assim Atos 26 19 26 19 Pelo que ó rei Agripa eu não fui desobediente a visão celestial antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento ele ia pregando aos gentios e dizendo olha façam obras dignas de arrependimento que as pessoas vejam a diferença aleluia e você sabe não sei se foi ontem ou anteontem quando nós tivemos aqui um culto que o pastor Davi Silva teve aqui e nós adoramos aquele cântico maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz e eu estava orando em cima disso príncipe da paz e me veio sabe algo na mente se você vê na história da humanidade um povo peculiar é o povo de Israel o povo de Deus eles nunca invadiram nenhum território eles nunca fizeram guerra contra ninguém eles nunca quiseram expandir o seu território nunca quiseram conquistar ninguém o povo de Israel recebeu de Deus Deus falou olha Abraão eu vou te mostrar a terra que é sua a terra que eu preparei para você a terra é essa e vocês vão conquistar a terra e anos depois a terra foi conquistada onde hoje é Israel e Israel nunca até hoje brigou para conquistar nada de ninguém você já pensou nisso? e eles tem poder para isso hoje em dia eles tem muito poder eles tem a tecnologia muito melhor do que a do Brasil eles poderiam imagino invadir os países vizinhos tomar a força claro que ia ser uma catástrofe mas eles tem poder para isso eles nunca fizeram porque Deus é o Deus de paz todos os povos até hoje na história da humanidade você pode ver os romanos egípcios sumérios todos depois que vieram e os filisteus babilônia assírios os os hunos lá os persas tinham deuses deuses de guerra e Deus ele se apresenta como o senhor da guerra o senhor dos exércitos mas ele é Deus de paz nunca eles invadiram ninguém eles só se defenderam e você tem um príncipe que é o príncipe da paz Jesus Cristo você é de paz você se contenta com o que é seu com seus bens com a sua família com o seu trabalho com o que Deus te deu nós somos da paz porque o nosso senhor é um Deus de paz amém só que Deus fala assim que o Deus de paz em breve esmargará satanás debaixo dos nossos pés aleluia o problema é que o diabo pensa que crente é tudo bobinho é tudo inocentinho fraquinho é a gente é honesto bom mas se alguém vem pra perverter o meu direito se alguém vem pra me causar o mal senhor em nome de Jesus me ajuda e aí ele levanta como o senhor dos exércitos o todo poderoso a bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus nós somos um povo de paz mas se alguém vem pra roubar nossa paz e é o diabo Deus se levanta e aí você sabe a sua força amém pra que a gente possa estar dentro dessa bênção dessa aliança Deus fala seja santo porque eu sou santo tem obras que conduzem a morte na sua vida se arrependa se arrependa por isso que a bíblia fala que isso é um fundamento da doutrina de Cristo é básico aleluia e depois então que nós estamos limpos em nome de Jesus aí nós temos que ser cheios e eu quero completar essa palavra lendo com você Efésios vamos ler Efésios 5 18 Efésios 5 18 5 18 E não vos embriagueis com vinho em que a contenda mas enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito Senhor como é possível se desviar continuamente do mal como é possível tentar viver uma vida santa no meio de uma geração incrédula e perversa cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo que nos convence do pecado é o Espírito Santo que guia nossos passos ele que revela a palavra ele que nos fortalece então olha em nome de Jesus não deixe a tecnologia roubar sua fé lembra nós falamos isso no domingo passado tenha fé em Deus acredita no Espírito Santo seja cheio do Espírito amém quando você ora em línguas você ora no Espírito Santo quando você ora no Espírito Santo a tua fé Santíssima é edificada parece loucura mas está na Bíblia é a proposta de Deus que você seja cheio do Espírito Santo aleluia tem uma coisa que aconteceu comigo ontem e eu quero contar nesse contexto aqui você vai pensar meu Deus ele é o homem das dores se eu fosse Maria seria Maria das dores ontem eu acordei com uma dor porque na outra semana eu estava com uma dor no braço meu Deus mas é a idade já estou com mais de 40 bem mais ontem eu acordei com uma dor muito forte aqui na região da Virilha muito forte até comentei com meu filho geralmente falo com meu filho filho é a idade pior que eu tenho escada em casa sobrado e para subir para descer estava difícil dor incomodando muito forte aqui eu sei que é da idade mas eu tenho o direito de não me conformar pai em nome de Jesus Senhor eu sei que pode ser natural da idade mas essa dor está me atrapalhando está me incomodando está me impedindo de fazer as coisas que eu tenho que fazer e vai me atrapalhar para fazer a obra em nome de Jesus eu te reprendo sai parece mentira mas graças a Deus eu não tenho nada mais uma dor forte forte mesmo tipo estiramento muscular não sei o que parou o que eu quero falar para você o Espírito Santo em você é o poder de Deus está escrito aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do tudo que nós pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós a ele toda a glória na igreja por meio de Jesus Cristo aleluia então toma posse se você quer viver uma vida santa viva mesmo se desvia do mal como Deus falou a respeito de Jó viu Satanás viu meu filho amado viu Jó homem reto temente a Deus que se desvia do mal aleluia e quando você tiver qualquer necessidade o Espírito Santo que habita em você ele é o teu ajudador e ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa você toma posse nisso por isso que Deus fala enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito aleluia e finalmente eu vou ler com você Efésios 3,19 Efésios 3,19 Deus quer o versículo 19 fala conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus você sabe que é possível você ser cheio da plenitude de Deus se você tiver o conhecimento do amor de Cristo que excede todo entendimento você vai ser cheio da plenitude de Deus que é o Espírito Santo cheio na sua vida a Bíblia fala que Jesus Cristo teve o Espírito sem medida e para nós ele fala enchei-vos do Espírito ele fala não entristeça o Espírito Santo não apague o Espírito Santo então na nossa vida a busca pelo Espírito Santo deve ser constante quantas vezes eu estou lá em casa eu estou eu estou lendo a Bíblia e estou lá até aconteceu uma coisa bem curiosa bonitinha que a minha netinha viu a a minha esposa lendo a Bíblia e ela chegou ela tem 3 anos e falou vó não pode ler a Bíblia ela fala assim é só na igreja vó aí ela falou não mas pode ler a Bíblia em qualquer lugar pode ler aqui pode ler na escola pode ir em qualquer lugar não vó só na igreja daí ela falou mas o vovô lê a Bíblia em casa também porque ela sempre me vê lendo mas o vovô pode os outros só na igreja mas sabe o que é benção as crianças já vendo que a gente está lendo a Bíblia em casa e o mais importante muitas vezes quando eu estou lendo eu me pego já orando em línguas nas horas boas nas horas difíceis até fazendo cirurgia às vezes eu oro em línguas eu sei que isso é loucura para quem não crê mas para mim isso é é ser cheio do Espírito Santo e a poder de Deus amém e na hora que alguma coisa está incomodando você pode falar ei sai em nome de Jesus agora quem que atua o Espírito Santo que em nós habita que é poderoso para fazer a obra amém então em nome de Jesus agora hoje nessa noite a gente vai colocar a nossa vida diante do altar Jesus falou se você quer ser meu discípulo negue-se a si mesmo toma tua cruz e me segue me segue e quem é que vem na cruz é o velho homem então olha hoje em nome de Jesus de repente tem alguma coisa ainda que você tem que jogar lá na cruz do velho homem né porque o velho homem está sempre querendo se levantar então a gente vai fazer o momento de arrependimento em nome de Jesus é entre você e Deus é o Espírito Santo que vai te mostrar alguma coisa que está te conduzindo para a morte e você nem percebe e depois desse momento que a gente tiver então se esvaziado eu vou pedir o enchimento do Espírito Santo fica bem aos servos de Deus ser cheio do Espírito Santo amém porque se o diabo bater na sua porta você fala sai em nome de Jesus Cristo aqui reina o Senhor da glória se tem algum espírito imundo atrapalhando o seu casamento você fala pode sair em nome de Jesus Cristo tem tentação vindo na sua cabeça ai será que eu entro naquele site de novo espírito imundo eu te repreendo a palavra fala que eu posso levar minha mente cativa a Cristo eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus ei irmão às vezes você tem que ser um pouco louco aos olhos humanos seja cheio do Espírito Santo se desvia do mal amém aleluia vamos nos colocar de pé eu queria chamar o ministério de louvor eu pedi para a gente estar adorando o Senhor Deus com um cântico um cântico assim de reflexão um cântico que nos ajuda a nos levar ao arrependimento porque Deus fala que a palavra dele nunca volta vazia e se ele nos deu esse fundamento hoje da doutrina de Cristo que é o arrependimento de obras mortas o Senhor sabe que muitos de nós aqui precisam de uma limpeza em nome de Jesus Jesus fala que quando ele voltar ele vai buscar uma igreja santa pura que ele até chama de virgem noiva virgem Deus espera a nossa purificação lembre-se de que o Senhor Deus não se impressiona com nada que você faça ou você tenha ele é o todo poderoso sabe não faz diferença o carro que você tem ou a casa que você tem para ele não faz diferença a sua posição social Deus está preocupado é com a sua vida eterna é com a sua vida eterna só Deus sabe só Deus sabe o que é o inferno o que é a morte eterna a gente não tem nem condições de imaginar o que seja a morte eterna e Deus sabe por isso ele enviou o seu próprio filho para nos livrar da morte eterna e nos dar a vida eterna a palavra fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e uma das coisas que nós temos que fazer periodicamente é estar reavaliando a nossa vida e nos arrependendo e essa é uma noite de arrependimento Deus deixou um dia até específico na sua palavra é um dia do ano que é o dia do arrependimento é o dia do Yom Kippur tão importante que todo ano Deus põe um dia só para o arrependimento mas de tempos em tempos o Espírito Santo avisa a sua igreja a sua noiva e hoje é uma noite dessas de arrependimento vou pedir para a Karina continuar dedilhando tá bem eu vou convidar você a fechar os seus olhos fala com o Espírito Santo e se você tem que deixar alguma coisa na cruz se tem alguma coisa que você tem feito e o Espírito Santo te mostrou nessa noite que você deve deixar porque isso é obra que leva a morte já produz um fruto digno de arrependimento sai do teu lugar vem aqui na frente vem aqui na frente vem até o altar do Senhor arrependimento a gente mostra com atitudes sabe se tem alguma coisa que você não vem fazendo e o Espírito Santo te incomodou você deve começar a fazer o tempo está passando a tua vida está passando e você meu Deus eu tenho que começar a fazer isso vem se arrependa sai do seu lugar vamos começar a produzir frutos dignos de arrependimento é noite de salvação é noite de arrependimento sabe a palavra de Deus fala que quando ele vê um coração contrito e quebrantado Deus não resiste ele não resiste a um coração contrito e quebrantado ele derrama a graça a palavra do Senhor fala que se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ele quer que você se arrependa para ele te perdoar e te purificar nessa noite sai do seu lugar se humilha diante da presença do rei ele fala que quem se humilhar será exaltado pede perdão para o rei agora pede perdão pede perdão para ele abre não só a tua boca abre teu coração para ele Senhor se o Senhor me lavar eu serei mais branco do que a neve Senhor Senhor se o Senhor me lavar com o sangue de Jesus eu ficarei mais branco do que a neve Senhor amém o Senhor Deus requer excelência Jesus disse olha filho se você fizer exatamente tudo que foi mandado para você fazer você pode se conservar se considerar um escravo inútil porque você fez somente o que devia fazer sabe o Pai espera mais de você porque ele sabe que você pode fazer mais e melhor então hoje deixa aí o teu velho homem na cruz aquelas áreas que se levantaram na sua vida coloca de novo na cruz em nome de Jesus Pai eterno nós estamos deixando hoje toda a arrogância Senhor toda a mentira estamos deixando na cruz toda a prostituição Senhor entrega ele toda a preguiça toda a ganância toda a violência de palavras ou ações fica na cruz todo o descaso familiar todas as palavras mal colocadas que tem ferido pessoas fala pra ele eu me arrependo Senhor eu me arrependo Senhor eu tenho vergonha desses pecados imundos Senhor por coisas como essa o Senhor destruiu uma cidade de Nínive Senhor depois de muitos anos e eu tenho praticado coisas assim fala pra ele se é o teu caso humilhai-vos diante da mão do Todo-Poderoso e ele a seu tempo vos exaltará pede perdão perdão por ter entristecido seus filhos pede perdão porque você pensou mal de pessoas pede perdão pela cobiça pela ganância pede perdão porque você deixou o diabo de seduzir você tem assistido coisas imundas na televisão na internet e agora quando você vai dormir você pensa nessas coisas obscenas e o Espírito Santo que habita em você tem que conviver com isso pede perdão você está imundo Senhor nós tomamos agora a tua palavra sobre a nossa vida e o Senhor prometeu pai se confessarmos os nossos pecados o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados o Senhor está te perdoando o Senhor te fala como Ele falou para aquele homem filho os teus pecados te são perdoados filha os teus pecados estão perdoados porque você se arrependeu rexer e andabaxer e sabe que o Senhor Jesus fala para você vai não peques mais filho vai não peques mais pede ajuda para o Espírito Santo de Deus recebe agora o sangue do Cordeiro sobre a tua vida seja lavado pelo sangue do Cordeiro e eu profetizo em nome de Jesus que a partir de agora a palavra do Senhor poderosa vai lavar você porque a palavra que limpa a palavra do Senhor vai te limpar a cada dia e em nome de Jesus quando o Rei da Glória vier para buscar a sua igreja você vai você vai aleluia você tem uma morada eterna enquanto isso viva aqui nessa terra como príncipe e princesa do Rei toma posse da dignidade que Deus tem para você recebe a paz do Senhor Jesus agora recebe recebe a paz você está lavado você está você está justificado você está perdoado porque ele te ama ele viu a sinceridade do teu coração recebe a paz em nome de Jesus Jesus disse a minha paz vos dou recebe a paz do Senhor amém essa atitude sua hoje foi corajosa foi abençoada em nome de Jesus você vai sair daqui com a paz do Senhor amém aleluia antes de voltar para o seu lugar fala para quem está do seu lado fala Jesus te ama muito Jesus te limpa ele te aceita ele te aceita limpo mas você está limpo agora em nome de Jesus aleluia quem é que vai poder te ajudar a andar em santidade é o Espírito Santo amém quem é que vai te ajudar a se desviar do mal é o Espírito Santo quem é que pode fazer infinitamente mais além do que você pode pedir ou até pensar é o Espírito Santo e você sabe um lugar especial propício para buscar a presença do Espírito Santo é agora se você já ora em línguas a gente vai começar a adorar o Espírito Santo e você começa a orar em línguas e se você não ora em línguas abre a sua boca acredita a Bíblia fala que a sua mente fica infrutífera não entende nada mas o Espírito ora de fato então se durante esse canto que você sentir alguma coisa dentro de você que é o Espírito Santo que habita em você você abre a sua boca e começa a adorar aleluia rei adora adora e se vier uma palavra que você não conhece fala por fé e você vai começar a orar amém deixa o Espírito Santo fluir como um rio de águas vivas eu profetizo em nome de Jesus uma igreja cheia do Espírito Santo esse é o legado que eu quero deixar uma geração que busca o Espírito Santo do Deus vivo vamos adorá-lo o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde te abençoe e te guarde o Senhor teu Deus tenha misericórdia de ti o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Rei da Glória amém e amém xalom povo de Deus boa semana aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto